O que vai lá? Na conta, você me encontra daqui a gente, eu vou só não... Eu vou só não, gente, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. 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 Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL